Bom dia! Bom dia, 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 bom dia! Hoje dia, 23 de outubro, segunda-feira. Vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida que Ele nos concedeu. Vamos saborear esse dia maravilhoso. Comecinho de semana, mais uma semana que vem por aí. Vamos pedir pra Deus abençoar a nossa semana, nosso trabalho, que a nossa semana seja produtiva, tá bom? Bom dia! Aliás, pra quem tá caindo aqui no canal, não tá entendendo nada do que tá acontecendo, é que todos os dias eu gosto de dar bom dia para as pessoas que me seguem aqui. Então, pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo e que você tenha uma excelente segunda-feira e uma excelente semana. Então, bom dia pra quem é inscrito, bom dia pra quem não é inscrito. Bom dia pro grupo do ATS, bom dia pro pessoal do Face, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo. E um beijo enorme no coração de todas as pessoas que vão ver esse vídeo, tá bom? Meus parabéns pelos aniversariantes de hoje, meus parabéns a todos os aniversariantes de hoje, de A a Z. Meus parabéns pelos aniversariantes do dia 23 de outubro, segunda-feira. Meus parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida que o Papai do Céu realize todos os seus sonhos, tá bom? Meus parabéns, meus parabéns, meus parabéns. E não esqueça de agradecer ao Papai do Céu por mais um ano de vida que ele te deu, pois esse é o presente melhor que você pode receber nessa vida. Então, não esqueça de agradecer ao Papai do Céu por mais um ano de vida que ele te deu, pois esse é o presente do Papai do Céu pra você, tá bom? E, se você for ter uma festinha mais tarde, que você esteja apenas do lado das pessoas que você ama e das pessoas que amam você. Meus parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida, um beijo no coração de todos os aniversariantes do dia, tá bom? Então, agora bora pra reflexão. Mais importante que adquirir uma grande sabedoria é a humildade na hora de transmiti-la. Gente, muito legal, né? Mais importante que adquirir sabedoria é você ter a humildade de transmitir o que você sabe pras pessoas. Ah, mas a pessoa é muito folgada, que não procura saber de nada, não procura pesquisar nada. Gente, não importa. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de aprender algumas coisas. Então, se nós sabemos alguma coisa que a outra pessoa não sabe, não custa nada você ensinar, não custa nada você falar com aquela pessoa, dar conselhos pra aquela pessoa sobre o que ela deve fazer e o que não deve, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse bom dia. Se você gostou desse bom dia, clica no joinha, comenta aqui no canal, tá bom? E espalha esse bom dia pra todas as pessoas, porque a reflexão desse bom dia, eu acho que ajuda muita gente, tá bom? Então, fiquem com Deus, na santa paz de Deus. E até o próximo bom dia, se assim Deus me permitir. Um beijo pra vocês, tchau!